Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e só tem eu na colônia. Morreu todo mundo, eu não sei da onde que eu vim, sei que eu vim parar na colônia, se eu não tivesse aparecido teria sido game over, não me julguem, eu não posso medicar, então não pode acontecer nada comigo, até que apareça mais um colônia que consiga fazer as outras coisas, eu não posso cultivar também, então essas plantas vão apodrecer tudo. O que mais que eu não faço? Eu não corto, eu não faço nada, eu só gosto de atirar, só o meu negócio é atirar. Então, como é o que vai dar? Acho que vai ser meio chato isso aqui, até aparecer alguém, vamos ver. Estou pegando os bichos e trazendo para cá, não sei porquê, porque eu não tenho eletricidade. Eletricidade, não tenho madeira, eu não recarrego, é, transporte eu acho que eu recarrego, né? Não, construção eu recarrego, então eu não recarrego também o negócio. É, o negócio vai ser feio aqui, até que aconteça alguma coisa. Eu dormi, peguei essa cama para mim, por que não? Não é de ninguém, ó, o cemitério está cheio. Caramba, mano. Deu muito ruim o episódio passado, muito ruim. Capivara louca. Cadê? Entra aqui, mano. É, então minhas armadilhas já vão acabadas, é porque eu não posso refazer as armadilhas. Ou posso? Posso? Eu não posso. Ah, aposto que ainda tem madeira. Ixi, mano, a casa caiu. Os quartéis de criatura também não. Não posso nada. O negócio é atirar. Ah, eu pesquiso. Mal, né? Ah, não tão mal. Os bichos vão apodrecer tudo aqui, mano. Ah, ele vai comer carne crua. Posso desconstruir? Desconstruir eu tenho madeira. Não, eu não posso desconstruir. Eu sou um inútil. Home. Cadê? Minha comida toda que eu tinha foi tudo pro saco. Só tem um revólver, mano. Ah, vamos comer bicho cru mesmo. Intoxicação alimentar. Ótimo. Não, para. Pode parar já. Para. Para. E aí? Saúde. Estou com intoxicação alimentar. Então eu estou lascado porque eu não posso me medicar. É, parece que esse episódio aqui vai ser só pra finalizar a mesma série, né? Pra dar um ponto final na coisa. Pra ver como eu cheguei e pra não fazer nada. Putz, mano. Não vem ninguém nem pra eu prender. Vou fazer o seguinte. Colocar aqui como prisioneiro. Não, aqui que tá mais bonito. Aqui pode voltar ao normal. Aqui pode ser cama médica. Infecção alimentar. Eu gosto de atirar, né, mano? Precisa atirar pra manter o stress baixo. Tirar no quê? Putz, risco de colapso grave. Eu não posso colher baga. Caramba, se eu tivesse aparecido em outra situação, seria um baita de um guardião pra base, né? Cheguei já com um revólver, mano. Putz, ia ser... Mas infelizmente... Não vai dar. Não vai rolar. Se o jogo me mande alguma coisa... Eita, pô, uma comida. Terminou a pesquisa ou não? Não, tô passando mal. Tô lento até pra comer. Meu rival Camila morreu. E aí, como é que tá minha saúde? Posso me automedicar, porque eu... Pesquisa de painel solar terminou. Beleza. Só me resta dormir. Isso. Eu não sou bombeiro também, né? Isso. Agora põe fogo na casa. Muito bom o jogo. Olha as esculturas, tudo aí, ó. Gabriel, caramba. Deixou o legado dele, hein? Gabriel deixou o legado dele aí, pá. Tô jogando xadrez sozinho, cara. É o limite da solidão. Fogo. Isso. Vem pra base o fogo. Vem. Ele dá game over. Tá chovendo. O fogo vai apagar, né? Eu nem desconstruir, eu desconstruo, cara. Eu sou incapaz até de desconstruir. Eu me curei? Eu me curei, cara, da intoxicação alimentar. Peraí. É. Não. Eu me curei, velho. Pensei que eu tinha alguma resistência, mas não tenho, não. Comerciantes de produto a granel. Ah, é um monte, mano. Nem pra ser um só pra eu tentar prender o cara. Vamos continuar com essa história, pô. Tá podre já os cadáveres. Apodrecendo. Gabriel. O cara não faz nem social, mano. Eu não converso. Eu sou um inútil. Meu irmão. Vai lá, mano. Se mata no elefante, vai. Tua chance. Caramba, meus. Tô bom na bala, viu? Eu posso ser ruim em tudo, mas no tiro... Se o outro elefante pegar a vingança, já era. Caramba, eu matei um elefante no tiro, mano. Tá com fome? Aí é canibal mesmo, hein? Marcelo pegou a intoxicação alimentar de cadáver de elefante. Mas também tem comida aí, hein? Se eu tivesse madeira pra... Deixa um presente aí pra mim. Vimitando. Ah, sou educado, pô. Fui vomitar lá no túmulo da Camila. Esse quarto é tão expansivo que me sinto livre. Presente. Ah, grandes bosta. Plastiaço, né? Isso aqui. Plastiaço. Tô aprendendo, tô aprendendo. E agora? Comer. Atenceu. E comer, mano. Tem que me manter vivo. Essa é a ideia do jogo. Preciso superar essa crise. Come aí, mano. É o que tem pra comer, velho. Não reclama, não. Aí. Guarda o bicho de novo lá. Apodrece em dois dias, beleza. E você? Hum. O que você tá fazendo aqui? Peraí. Posso prender, né? Puta, eu não posso prender. Não acredito, mano. Mesmo que eu prenda ela... Eu não posso trocar ideia, que eu não faço social. Ô, louco. Metralhadora. Tira daí. Tá maluco? É sério que você vai fazer isso? É sério? Tá de brincadeira comigo? Eu tô de brincadeira comigo? Peraí. Mila. Prisioneiro. Brutar. Mas eu não faço social, pô. Eu vou deixar ela lá dentro, lá, até morrer. Eu preciso que alguém venha pra... Por que que é? Pagando triste. Pagando triste. Ai, 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 ai. Bom, não podia ter pelo menos uma skillzinha social, mano, pra trazer ela pra colônia? Tá do mental zoado. Necessidade. Pagando triste. Quase fome. Quase fome. Cadáver do elefante apodrece em um dia e meio. Eu tô vagando triste, então eu não tenho como fazer nada. Só ficar olhando pro meu boneco, andando pra lá e pra cá, igual um devil mental. E agora eu tenho uma metranca. O revólver é melhor? Informações do revólver. Cadê? Escriamento, penetração da armadura, alcance 26, dano 12. Dano 11, alcance 31. Eu acho que a cadência de tiro é maior desse bagulho aqui, né? Tem alguma coisa de cadência de tiro? Eu não vi. Sentidão, penetração, dano corpo a corpo, alcance, taxa de disparo. 360 RPM. De revólver. Aumento. Não, o revólver não tem. O revólver não é automático, né? Ela tá presa, mas tá contente. Eu vou ter que deixar ela ir embora. Vou ter que deixar ela ir embora. Olha, mira, você não é mais prisioneira, não. Olha o gemado. Eu peguei ela pensando em trazer ela pra colônia, mas... Infelizmente... O boneco não... Não tem skill social. Cápsula de escape, é agora, hein? Puta merda, o cara... O cara é inimigo, mano. Eita, nóis. Dormiu no chão. Ela não vem, né? Pra colônia, se eu não... Vamos conversar com ela. Não tem jeito. Tô meio perdido. Salvando. Exaustão. E aí, caramba. Abrindo coisa sozinho aqui. E agora? Não acaba nunca esse... Ah, acabou. Apodrece em menos de um dia. Então vai lá comer. Isso aí, mano. É o que tinha pra hoje. Pra não morrer de fome... Fome que tem. Dormir ali e depois equipar esse... A belezura aqui. Antes. Par. Aqui. Par. 3 lina. Mano, traz comida. Caçar. Nossa, capivada. Vamos ver se essa arma é boa. Pode não. Recarrega, mano. Larga o dedo. Espera aí. Como é que tá a fome? Fica satisfeito. Tô esperando mais um plot twist. Tão partindo. Caramba, vou deixar a prisioneira morrer de fome, mano. Como é que eu libero ela? Como é que eu libero ela? Voltar. Manteira aberta. Manteira aberta. Vamos lá, vai embora. Tô feliz. Como é que pode um negócio desse, mano? Ah, eu tô na catarse. Tô muito feliz. Abra aí pra ela ir embora. Ela vai pegar a arma? Ah, tá. Eu vou mostrar pra vocês o quanto eu sou mal. Que maldade, que maldade. Não posso vestir o colete? Eu não posso vestir. Como é que eu tô com fome? Tô com fome? Eu vou mostrar pra vocês. Eu quero que o jogo me mande alguém, para continuar essa história, mas eu estou indo bem sozinho, como é que eu não posso fazer nada, eu posso matar, esse jogo é mais que o jogo é suficiente, apodrece ai mano, estou limpo, legal, ok, solidão no mundo de real world, não tem nada aqui para mim, esses bichos explodem né, eu estou muito feliz, caramba eu ia estar me dando muito bem nessa colônia, eu ia ficar caçando o dia inteiro e ia ser feliz o tempo todo consumir o cavaleiro de capivara, estou mais com fome, estou jogando xadrez sozinho e a marca registrada, vamos lá joguinho, me manda alguma coisa ai de bom, não consigo continuar construindo, que? Yorkshire e TRE fêmea, juntar a colônia, entendi, como é que eu faço, faço para resgatar, formar caravana, eu, dias de comida ai, precisa de comida separada, caravana, olha a rota, é isso, será? caravana, caravana não tem comida e ficar com fome muito rapidamente, tem certeza de dizer que vai caravana ai, vai mano, estou indo embora, estou indo embora? Fui, que lebrasse. E aí? Vai acabar assim a série? Se acabar assim pra mim tá ok, foi bom. Vamos lá, vamos esperar pra ver. Risco de colapso leve. Quem? Deu. Espera aí, espera aí pô. Pera aí, caçar, não, mata, mata esse bicho, tem que comer, beleza, cadê o prisioneiro? Falaram que tinha um prisioneiro aqui, mano. Ah, é ali dentro. Ah, é malaco, é malaco. Espera aí pô. Onde veio esse tiro? Mata. O cara não acerta, mano. Toma. E vai acabar. Acabou. Caravana perdida. Mas pelo menos eu descobri como é que faz isso. Não sabia. E é game over, né? Fui capturado. Ok. Ir para a área. E game over. Foi bom enquanto durou. É isso aí, galera. Acabamos a série. Vou começar uma outra, talvez na semana que vem. Vazão, morte, tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Pelo menos deu para aprender bastante coisa. Já estou ciente de muita coisa. Talvez eu comece em uma dificuldade maior já na próxima série. Gostei. Gostei muito. Gabriel acabou com o negócio. Gabriel que acabou com o negócio. Se ele não tivesse aberto lá para o rinoceronte entrar, nada disso teria acontecido. Mesmo assim, valeu para quem assistiu até aqui. Vamos começar uma nova logo mais. Até a próxima. E... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.